Se a vida às vezes é como um dado viciado Você pode jogar, mas sempre cai de um lado Mesmo que dê errado, tente mais uma vez De novo, três, quatro, cinco, seis Mesmo que perda imperfeito, eu faço do meu jeito Não para até a noite virar Não tem que se esconder, eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Eu sempre quis saber o que você tem O que você tem Vamos tentar fugir pra um outro lugar Outro lugar Às vezes penso como foi aparecer Seu jeito raro, diferente de ser Imagem tão real dentro de um retrato Vê se outros olhos é tão abstrato Vai dizer que não vale a pena lutar Construir, destruir, aprender a caminhar Não tem que se esconder Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Eu sempre quis saber o que você tem O que você tem Vamos tentar fugir pra um outro lugar Um outro lugar Não tem que se esconder Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Eu sempre quis saber o que você tem O que você tem Vamos tentar fugir pra um outro lugar Um outro lugar Eu sei o que você tem